Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma, a barra da leste. Vivo, estou jogando o ponto nessa porra, meus camaradas que estão de canto, vocês estão moscando, mas eu estou vendo, hein? Fala com nós, chute, solta o beat aí, solta o beat aí. Matar o ane, matar o ane, matar o ane, matar o ane. Hoje eu vou te expulsar aqui dessa praça, porque se pergunta cê nunca rima nada, sua rima pra mim não tem graça. Você tá de frente com o leão e esse leão tá em caça, vou te mostrar garras e dentes, vou te mostrar barras diferentes na sua mente ou inconsequente. Eu sei que tudo que cê fala pra mim não é diferente, então não adianta você me olhar, porque esse olhar nunca vai me alcançar. Não entender que eu tô pela cultura, quando eu pisar no chão vai tremer e abalar sua estrutura. Eu posso ter travace, faz a cara de dúvida, só que eu vou mostrar que minha rima é uma dádiva. Eu vou te chutar hoje pra barra funda, porque eu sou itaqueira e a rima é mágica. É meio foda quando cê tenta fazer sua expressão, muita palavra ao vento e pouca argumentação. Por isso sou poeta de sarau, quer rugir igual leão, vou ser gatinho de quintal. Então, hoje cê leva um pau, esse cara é vilão, pega pro personagem principal. Porque esse cara apanha, é doba de um gatinho, bateria que se vai fácil do que lasanha. Eu não sou gafitinho, eu tenho uma pá de pante, e agora eu vou ter que chutar sua bunda. JP é barras e barras e barras, você é lindir, barras e barras fundas. E não vale nem a pena, é assim que você queria me ganhar, mas essa que é a verdade. Barras e barras e barras e barras, e para o meu freestyle vou trazer mais liberdade. Barras e barras e barras e barras e barras e barras. E isso, não adentro quem começou, barulhos e barulhos para cairões. Computado, diferentemente, Brené. E isso, família, Brené 1 a 0, mas nada está perdido, porque tudo que faz... E aí, quem não levantou a mão, já sei onde que está. Vamos ver, vamos ver. Mão pra cima, família. Mão pra cima, só quem ama hip-hop. Levanta a mão. Sete. Yeah, hop. Um. Ei, 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 ei. No pente do dia. Yeah, uh-huh, uh-huh. Yeah, yeah. E só tem duas opções. Não, quanto vocês vão escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E pra batalhar, fica boa a sua foto pra você gritar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E não, oh. Oh, oh, oh. Virão. Mata ele, cara. 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 Aí, caras, de verdade, eu te respeito, nego. Mas se não tem pente, eu vou te deitar no peito. Já que cê não peita, pra mim ser doente. Você me cita e eu, eu tô com bala no pente. Ela não faz sentido, eu sou diferente. Eu não sou alarme, eu sou emergente. Plane é amalante, você é diferente. Sem personalidade, eu nasci pra ser insurgente. Tente, ao menos você interpretar. Muita coisa pra você argumentar. Muita coisa pra você escutar. É lá na minha hora, eles que cê conhece barulhar. Travar, eu sei que faz parte. Mas ainda bem que o Plane é completo aliado. Antigamente eu era o Will Smith. Você fragmentado, eu sou maluco nos pedaços. Eu sou maluco em pedaços. Ah não, o Brenner é o maluco do fracasso. Soltaram um decode mais ou menos. Quem dera se o Brenner fosse o Brenner. Mas você não é, então fica suave. Hoje o Brenner que vai bater na trave. Cê valeu, várias paradas no seu ataque. Eu sou um preto rico, monstro igual um paraque. Então faz assim, eu sou um gato de quintal. Carceiro, eu faço que você é um fracasso. Já que você é monstro, eu é humano. Na hora que você passa do portão, você vai ficar só uns pedaços. Essa é o que é uma parada. Hoje eu vou te explicar. A diferença é de que agora vem pra argumentar. A última rima, pra poder impactar. Eu sou um gatinho de quintal. Eu sou falso igual o Scar. Pelo e prazerão! 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 DJ, solta aquele bravo pro terceiro round. Solta aquele que só você sabe. Que só você sabe. Que só você sabe. Eu já quero ver geral com a mão pro alto. É o terceiro round. Cês tão ligado como funciona o terceiro round, né? Então vamos. Vamos, eu quero ver a máxima vibe de vocês, família. Bora! Geral com a mão pro alto. Geral com a mão pro alto. Ei! 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 Ah! Ah! E quem tem flow? Não! E quem não tem? Vamos morrer! E quem tem flow? Vamos morrer! E quem não tem? Vamos morrer! Vamos morrer! E vem no lão! Lão, 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 lão! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Gente com o lacinho, tá trágico! Daqui a pouco eles gritam, padrinhos maricos! Mas que merda! E quem não vem simis, na verdade é baquitéria! Até porque, de fato, a casa cai! Famílias precisam de padrinho, já que não sou sumida pai! E eu não sou mais do time trainer! E é por isso que eu faço nessa base! Esse cara acredita em padrinho! Pai é Jesus Cristo, ele é o único que faz milagre! É o único que faz milagre, isso eu não concordo Mas agora acho, o que é você fazer um milagre? É você desejar água e eles te entregar de nada É você não ter autoestima e do nada ser aclamado e abraçado dentro da falta de rima É você, antigamente tá no inverno e hoje você bota fogo, você precisa gasolina Que porra é essa? Você é um idiota, gritando que nem um arrombado se comporta Entendeu que agora mano, isso é ágil, coloca no pedestal, você é um alvo mais fácil Quando o Bênus grita, ele vem babar, quando o Bênus começa a gritar, você começa a explorar E é por isso que eu chego a Expo, um salve Johnny, ah, sereno do Cusotero é fresco Ele quer falar que ele é o Johnny, igual o N pra você, cara sem exome Entendeu que você decora, o Johnny é cara pra dentro, chuta sua bunda pra fora Que rima original, ai meu Deus, que rima é essencial Eu sou o Johnny, vou falar pra tu, cabe com a cara da fama, você fica com cara de cu Aê família, barulho pra batalha Aê, 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 aê Não, a gente que começou, barulhos e barulhos para cairos Com cuidado, diferentemente Brené Aê família, Brené pra próxima fase Mais muito barulhos para cairos Aê família